10h44 um caso bem raro aqui começando mais tarde, mas também um entrevistado com uma história muito atípica e muito interessante, né William? Seja bem-vindo Obrigado obrigado pelo convite e espero que o pessoal goste da história que é normal da maioria dos jogadores que saem no Brasil a história não é fácil, mas é divertida no final tem final feliz graças a Deus ela é diferente não só pelo que você me contava da saída do país, mas até o histórico anterior, porque eu já falei com um jogador aqui que teve um ano, dois anos parado e voltou e conseguiu ter sucesso falei que um jogador que começou com 25 que é muito atípico tinha outra carreira quantos tempos você ficou, tipo, entre o hiato de que você me contava de ter jogado em Santa Catarina até voltar, quanto tempo passou? isso daí acabou passando quase quatro anos é? então depois de Santa Catarina como eu havia falado eu terminei a faculdade primeiro e depois eu resolvi fazer uma viagem pra visitar o meu irmão e nisso algumas pessoas acabaram me ajudando e eu voltei a jogar futebol na verdade eu fui jogar futebol de novo aos 28 anos eu acho incrível essa história é muito legal eu ganhei no título lutando com um time que eu já entrevistei boa parte dos caras do Sun City que é o time que pra próxima temporada vai estar todo mundo de olho em Macau então o pessoal procurou manter a mesma base então é um time que já está entrosado então nós também estamos esperando muito por essa por essa nova temporada pro ano que vem pra pra ver o que a gente vai vai brigar com os outros agora me conta uma coisa você falou do teu irmão ele também é jogador ele é um pouco mais velho que você, certo? isso, isso ele é mais velho eu sou 90 ele é 85 então ele joga no kit em Hong Kong sim, gente ele já naturalizou o hongkones agora então então ele ele estava ali então ele disse assim ah, vem pra cá vem pra cá vem pra cá vem pra cá e eu disse não, calma eu me machuquei eu estou recuperando eu recente tinha tido a segunda lesão no meu joelho eu disse não, calma deixa eu terminar minha faculdade porque eu como jogador eu já tinha já tive duas lesões os dois ligamentos cruzados o direito e o esquerdo então eu pensei ah, pra que futebol agora assim já estava faltando um ano pra terminar minha faculdade de administração e eu disse assim quando eu terminar eu vou é, tem um tempo de terminar deixa terminar a gente vê é, deixa terminar é uma viagem é um é uma é arriscar vai ser uma viagem então pra que eu vou arriscar perder uma faculdade alguma coisa que pode ser útil um dia nunca se sabe e então primeiro terminei comecei nesse período que não é assim também ah, vem pra cá tem que ter dinheiro tem que ter dinheiro pra passagem então a gente sai começa a guardar começa a juntar fazer os planos e nisso concretizou e eu arrumei as malas disse tchau e por acaso nunca mais voltei pro Brasil ainda tá bom vamos contextualizar como a gente falou muito fora do ar até vários dias conversando é relativamente comum tá trocando ideia com os caras aí tudo quem tá pegando a nossa conversa o Goberto tá viajando na ideia porque você e teu irmão são só vocês dois do futebol que começaram tem mais gente da família como é que surge o futebol na vida de vocês eles são de onde são da terra da Xuxa é isso que eu tava lendo aqui e Santa Rosa Rio Grande do Sul terra da Xuxa também se eu não me engano se eu não me engano deveria era pra ser a terra do Tafarel porque lá temos uma rótula uma rotunda lá com uma estátua do Tafarel eu não sei se é porque ele teve uma passagem lá uma parte da família do Tafarel morou lá em Santa Rosa também e acho que no canal tem o Lucas Dauberman que também é de lá não sei se você conhece isso isso também é de lá também ele lá então mas já tinha meu pai também jogava futebol lá na Vaja lá na Amador então é aquela paixão de toda criança querendo ou não é a paixão de todo brasileiro de jogar futebol tu pode gostar de jogar vôlei basquete tudo mas tu gosta de jogar mais futebol eu jogava todos os esportes mas eu gostava mais de jogar futebol então é é uma coisa até normal eu acho então como eu estava solando eu jogava na escolinha e tive uma lesão com 15 anos no ligamento do joelho esquerdo cruzado e isso já me fez já me fez perder muito o gosto pelo futebol o gosto de achar que eu poderia competir profissionalmente ser jogador um dia me ver na televisão e tudo mais mas depois eu aos 17 anos voltei e aí aos 18 continuei na categoria de base em São Luís de Juiz depois joguei o sub-20 catarinense numa fusão do Engenheiro Beltrão com o Maringá onde ficamos vice-campeão e lá aos 20 anos foi onde eu me profissionalizei no Airebe que era o Engenheiro Beltrão e tive a oportunidade de jogar a primeira divisão do Paranaense então ali que eu realizei o meu sonho quando eu me vi na televisão jogando Engenheiro Beltrão contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada eu olhei assim para que bancada e disse eu realizei meu sonho se acabar hoje eu estava arrepiado eu realizei meu sonho é um puto estádio também eu como torcedor quando eu fui em 2003 já fiquei impressionado imagina hoje em dia depois quantas mudanças teve crescendo eu simplesmente disse para mim que estava realizado e pronto pensei agora eu já cheguei até aqui eu não posso desistir não posso parar e quando acabou ali a temporada eu voltei para a minha cidade e como todo mundo continua jogando aquela peladinha para manter a forma e tive uma lesão torci o tornozelo e fiquei parado e infelizmente fechou não consegui arrumar time nenhum e fiquei mais um ano parado e se eu não me engano o calendário é terrível você sabe o começo do ano e não sabe o resto dele sim porque a maioria dos times joga ou é a primeira divisão e se tu não está e se tu não está ali na mídia tu já não joga a primeira divisão e os times um exemplo de segunda divisão é calendário de três, quatro meses então pronto para mim esquece o futebol de novo já foi como eu disse eu ficava sempre usando aquele aquele vídeo do Atlético tipo já realizei meu sonho já me vi na televisão então pronto eu não me recordo o ano peço desculpas mas eu só lembro que o meu irmão estava em Concórdia em Santa Catarina jogando o Catarinense e logo depois ia até a Taça a Copa acho que é Taça a Copa Santa Catarina e ele disse olha a maioria do pessoal foi embora e eles querem fazer um elenco mais mais novo assim um elenco diferente porque eles só querem disputar também querem continuar ali o trabalho e eu vou ter arrumado para jogar lá aí disse para hoje tem que fazer as malas quando hoje amanhã e eu estou indo e acabamos jogando juntos lá fizemos fizemos algumas partidas juntos e a curiosidade é que nós não temos nenhuma foto não temos recordação não temos nem na súmula porque eu tinha um apelido que era Gattuso ou às vezes depois o pessoal começou a achar Gaúcho 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 e na súmula não existe Thomas Maronese e William Maronese tem Thomas e Gattuso mas se você fala que é Gattuso dá para enganar você fala olhando aí dá até dar tem sentido mas a nossa tristeza é que não tem nenhuma foto junto uma recordação é dizer conseguimos realizar outro sonho que é dois irmãos jogando no mesmo time que normalmente também é uma façanha interessante no futebol se fosse recentemente com certeza ter vídeo de transmissão aqui alguns anos atrás não muito não tinha nada não e eu vou te dizer que que eu já tentei procurar e eu não consigo encontrar as súmulas dos jogos um exemplo para ver realmente muito 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 precário como é que era aquela forma que eles salvavam ou que eles publicavam isso então eles não eu não consegui encontrar assim o meu real nome se colocaram na súmula meu nome William sempre sempre ou sempre por um apelido não não consegui encontrar na federação catarinense curioso talvez não sei se é o Vasco vai ter um jornal local mas vai estar o Gatuzo é e depois disso e depois disso ok acabou acabou catarinense aquela aquela parte e voltei para casa normal como todo jogador acaba a temporada e vai para casa e voltei a jogar o meu amador aquela brincadeira do final de semana o amadorzinho lesão no joelho direito também a gauchara também não sabe entrar mole no jogo não sabe brincar a gente quer brincar aí o pessoal joga assim é jogador e não joga nada aí vem para cá e no meio da vaga não faz nada e aí a gente dá a vida e nessa que a gente dá a vida a gente perde a gente perde algumas coisas nisso tive mais uma lesão e ali eu tinha decretado que eu ia parar de jogar futebol para mim já não esse sofrimento já tinha passado por uma por uma cirurgia e tinha que passar por outra eu digo vou estudar porque já é uma coisa que eu vou ter uma garantia que eu vou ter isso tudo e daí fui fazer administração de empresas e depois disso como a gente isso em Santa Rosa mesmo como? isso em Santa Rosa ou não? não eu fazia em Santo Ângelo numa cidade vizinha então e nisso como a gente começou no início da entrevista falando do meu irmão meu irmão já estava em Hong Kong e ele dizia vem para cá vem para cá a gente vai te arrumar um time aqui da segunda divisão vem para cá que aqui a gente tem contatos a gente consegue eu disse calma não vou largar assim faz apenas quatro meses que eu fiz a cirurgia e eu não a gente não tem dinheiro para pagar passagem para ficar aí ficar o Hong Kong é caro para caramba também então e mesmo que ele diga assim ah mas eu pago a tua estadia tu fica na minha casa mas isso também tem um custo a gente também não gosta de sair sem ter nada assim então alguma coisa um extra uma garantia para uma emergência eu disse vou esperar vou me informar falta um ano da faculdade e aí pronto acabei a faculdade e aí pensei está aqui guardei fiz uma economiazinha aqui dá para pagar passagem ter um dinheirinho para uma emergência e fui e aí desembarquei aqui e a curiosidade aqui é que é muito difícil o visto a maior dificuldade aqui na parte da Ásia mas é de Macau é de Hong Kong ou é geral no caso é na Ásia é meio em geral assim porque tem um trâmite muito grande eu não sei se eu não conheço dentro da China dentro em si mas em Hong Kong e aqui em Macau nós só eu acredito que nós somos um mal necessário eles não querem eles não querem muitos estrangeiros aqui porque óbvio os locais acabam perdendo espaço em algumas em algum onde assim em alguma área do mercado mas eles não tem habilidade competente para isso então eles precisam nós não somos um mal necessário então é um exemplo se só os jogadores locais não são suficientes então eles precisam pegar os jogadores estrangeiros de outros países e é assim mais ou menos que funciona e é que eu falei tanto com o Diego como com outros caras em Macau eu gosto muito de falar com o cara assim como em Hong Kong também depois eu falo teu irmão dá um jeito porque é um país super interessante também nos dois lugares são lugares que crescem tanto tem tanta oportunidade que muitas vezes não é só a bola que o cara quer que nem aqui no Brasil então já é difícil ter o jogador e é difícil ter o cara disposto a ser jogador também né então fica mais difícil ainda né sim aqui eu realmente não sei o porquê é tão difícil a questão do visto mas eu acredito que é pela é por ser tão populoso e com muitos estrangeiros o pessoal fica fica mais restrito eles querem um currículo eles querem certificado se tu vai ser jogador eles querem saber ok a imigração quer um vídeo quer saber o teu currículo quantos clubes você passou entendeu eles tem que ter um tem que ter realmente um CV para ver assim ah tá bom eles não estão dando um visto para alguém só para ajudar ali não é um visto de uma pessoa para trabalhar é um profissional então isso leva um tempo e no meu caso em Hong Kong foi bem foi bem engraçado que eu fiquei ali e estava ajudando voluntariamente numa escolinha de futebol enquanto aguardava ver se algum time da segunda divisão tinha disponibilidade de visto aí vim conhecer Macau com o time do meu irmão na época ele jogava no Yulon na primeira divisão também na Liga de Elite na Premier League em Hong Kong na Premier League e aí eles iam fazer um amistoso aqui em Hong Kong em Macau e eu vim com eles e eu não conhecia não sabia como funcionava a renovação de visto nem nada e voltei para Hong Kong meu visto renovou olhei assim mais três meses para ficar aqui estou grandão mais três meses para continuar procurando ah foi por acaso que renovou você não sabia que era não sabia como funcionava essa questão só comentavam ah tu tem que renovar o visto de vez em quando pronto e depois disso passado um mês dois eu vim com a escolinha que eu estava que eu era voluntário viemos aqui fazer um mini torneio com as escolinhas daqui porque Hong Kong e Macau é perto é uma é realmente cidades países vizinhos então viemos aqui de novo e voltei para Hong Kong e renovaram o meu visto e eu pensei ah agora eu estou grandão agora eu fico aqui mais um bom tempo e óbvio dando aulinhas e procurando e mantendo a forma física treinava junto lá o time do meu irmão que eles jogavam eles deixavam participar dos treinamentos para manter a forma física para daqui a pouco estar pronto né se tivesse uma oportunidade e pela terceira vez estava na hora de renovar meu visto e aí eu pensei muito simples vou para Macau mais uma vez vou ficar um dia em Macau porque alguém comentou ah na terceira vez tenta ficar 24 horas fora ficar um dia inteiro fora que é melhor eu disse pronto como aqui eu sei que tudo funciona 24 horas eu disse olha vou lá nas duas cidades é uma loucura são super agitados cidades que não dormem são países que não dormem e aí eu disse assim eu vou ficar no McDonald's eu vou lá visito passo o dia inteiro e fico no McDonald's na madrugada tiro um cochilo no banco só que daí só que nisso tinha um jogador do time lá do meu irmão que ele conhecia o Diego Patriota aqui e ele disse olha eu vou mandar uma mensagem para o Diego e vou ver se ele se ele tem condições de tu ficar na casa dele um dia só dormir uma noite lá porque tu precisa só para a renovação do visto mesmo e eu disse não obrigado agradeço eu disse para ele olha eu durmo até no sofá para mim não tem como era para quem é dormir no sofá exato uma cadeirinha assim dormir no sofá dormir até já vai vai estar ótimo aí prontamente o Diego sem me conhecer direito assim só me viu uma vez e disse assim não, claro fica na minha casa vem aqui cheguei aqui me buscou de carro aí ele disse assim vamos com nós hoje no treino à noite do nosso time ele disse tá, vamos tu tem chuteira tem calção eu disse mano eu vim aqui só com a roupa do corpo eu estou com uma camiseta e uma bermuda aqui atrás se eu puder tomar um banho só para eu voltar com uma roupa limpa para lá eu vim para passar uma noite ele disse não, não nós vamos dar um jeito vamos dar um jeito arrumaram uma chuteira calção meia camiseta e fui treinar pronto por acaso a minha característica muito muito contato gostar de dividida chamou a atenção do pessoal eles gostaram e disseram assim olha tem como ficar mais uma semana aqui fazer mais outros treinamentos conosco nós vamos ter um amistoso também durante a semana e quem sabe nós estamos com uma vaga aqui também aberto eu falei olha eu tenho que perguntar para o patriota porque eu estou na casa dele eu vim para ficar um dia eu estou de favor aqui eu não sei e aí eu olhei para o patriota e como se fosse hoje eu lembro ele só disse assim se for da vontade de Deus vai ficar lá em casa e vai dar tudo certo e nisso a gente foi treinando a semana toda e o pessoal fizemos um amistoso o pessoal disse olha volta para Hong Kong porque nós temos um jogo no final de semana eu passei a semana inteira aqui segunda, terça, quarta, quinta sexta-feira treinando e eles iam ter um jogo se eu não me engano no domingo aí eles falaram assim volta para Hong Kong nós vamos ver como é que vai acontecer o nosso jogo aqui como é que vai correr e nós vamos te ligar quem sabe para você voltar eu disse pronto está ótimo ao menos o pessoal já me conheceu aqui já já fiz mais um filme bom né sim agora volto para Hong Kong nesse retorno para Hong Kong chego na imigração e a imigração diz assim olha você já renovou muitas vezes aqui o seu o seu visto você não pode mais entrar agora você vai ter que ficar um tempo fora eu como assim não posso entrar não pode entrar só dizia você pode o que? você pode renovar duas vezes só? duas ou três vezes como turista porque isso é não que fica lá tem um parasita tem um parasita lá de onde é que tu tem teu dinheiro? tu é rico? tu é o que? tu mora com quem? tu vive como? então rico todo mundo sabia que eu não era porque eu estava com uma muda de roupa pediram para mim minha carteira tinha mil roncão dólar então rico viram que eu não era então eu disse assim ó back Macau não pode entrar aqui e voltar para Macau aí eu entrei em desespero eu só liguei para o patriota e disse assim chorando chorando sem vergonha de falar porque mano estou aqui no estou aqui no ferry de novo não me deixaram entrar eu não sei o que eu vou fazer não sei o que eu vou ficar ele disse novamente vem aqui na minha casa fica na minha casa até a tua situação resolver e aí que as coisas começaram a melhorar parece que era para eu ficar em Macau começaram a melhorar na mesma semana o time dele disse assim olha vamos acertar contigo a gente não consegue te dar o visto mas mas aqui eu estava como turista também três meses daria todo o resto do campeonato que tinha pela frente então o teu salário fica X e é isso aí eu disse perfeito para quem não tinha nada vai para um clube que é bom para caramba vou ter um dinheiro vou ter um dinheiro vou estar jogando aí eu disse agora vou ter que procurar um um trabalho para te dar o visto também né isso e é bem curioso outra coisa curiosa como é que como é que é do brasileiro isso resolvemos comemorar vamos celebrar fechamos aqui no time vamos celebrar vamos para onde tem uma churrascaria brasileira aqui em Macau vamos jantar numa churrascaria brasileira aí chegamos lá o atendimento assim estava demorado a comida era boa mas o atendimento estava demorado aí a gente perguntou para a recepcionista que era brasileira até era do Rio Grande do Sul também então qual o problema e ela disse não é que a gente abriu agora faz pouco tempo que a gente abriu e está muito cheio durante o dia assim o pessoal está vindo muito e nós estamos com poucos funcionários até o pessoal está querendo contratar principalmente brasileiro e você fala principalmente gaúcho eu disse eu sou do Sul eu sei fazer churrasco só que eu nunca tinha feito churrasco sempre tinha alguém que fazia churrasco a gente sempre chegava a gente sempre chegava na hora de comer na hora de beber eu disse eu sou do Sul eu sei fazer churrasco ela falou sério eu disse sério ela chamou o gerente que era que era um filipino ele é do Brasil ele é cowboy ela disse ele é cowboy e ele faz churrasco e ele me olhou assim e disse amanhã quatro da tarde traz teu currículo eu disse tá tá bom cheguei com o patriota disse apareceu a nossa oportunidade agora é a hora digitei um currículo no Brasil eu trabalhava numa loja voltando ao Brasil né pra dizer como é que eu coloquei no meu currículo eu trabalhava numa loja de pisos porcelanatos durante o dia e à noite eu era garçom fazia alguns part-timers fazia uns bicos nos bares e pizzarias lá da minha cidade eu disse ó coloquei ali a minha referenciazinha fiz uma entrevista 15 dias depois me chamaram pra trabalhar eu era churrasqueiro aí pronto aí eu disse agora tô relaxado tenho um visto de um ano um contrato de trabalho e jogar futebol pronto ó não sei quem tá comentando aqui ó só não pode comer carne de cachorro igual com o Jackson como assim quem é o Pepicanha aí tão curioso aqui ah o Jackson comeu sem querer ele me comentou que comeu carne de cachorro e não sabia eu é porque estamos ao vivo no YouTube é na Twitch também isso aqui é na Twitch quando eu vou no restaurante ou como pizza ou como hambúrguer eu não fico pedindo carne não eu não arrisco não então aí depois como a churrascaria acabou sendo o meu trabalho principal eu fui deixando um pouquinho o futebol assim de lado o foco do tipo ah até porque era tão curto o prazo também isso faltava eu cheguei no Tchau Paquê já tava já tava na segunda no segundo turno praticamente então eu disse assim não posso focar numa coisa que não é o meu o meu visto que nem te deu visto no fim das contas isso o meu visto é o principal aqui pra você ficar aqui você tem que ter um visto então eu pensei olha eu vou continuar no restaurante e vou optar pela segunda divisão onde se treina um pouco menos e aí eu fiquei impressionado eu falei com o Patriota pô tem segunda tem terceira divisão né tem 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 então aí se treina um pouco menos na segunda divisão e eu pensei vou fazer um extra manter o ritmo aí manter os dois currículos né isso ficava assim fiquei jogando na segunda divisão e na churrascaria ia lá pedia a minha folga quando eu tinha jogo aí ajeitava o horário pra poder jogar e depois voltava às vezes trabalhar fazia um como é que como é que fosse um horário bem bem flexível e nisso na segunda divisão já saí de volante do Tchau Paquete fui pra atacante na segunda divisão subimos o time pra primeira divisão e aí um time da primeira divisão já do Macau teve interesse nisso é tanta coisa que o pessoal vai ficar até perdido aí na nossa entrevista não se perde não porque histórias de Macau são muito loucas sempre a história de vida de todo mundo é muito diferente quando acabou a segunda divisão foi quando começou a pandemia acabou a segunda divisão aquele meu ano e foi começar a pandemia e eu tava em negociação com o time da primeira então eu acertei com o time da primeira divisão e a pandemia chegou e acabou tudo fechou bares e restaurantes fechou os cassinos aqui parou o futebol ninguém sabia se ia ter jogo se ia ter liga se não ia ter sim é eu falei com o Bruninho falei com tudo tipo da noite pro dia fechou a ponte quem tá aqui tá aqui quem não tá não tá e depois a gente viu o que acontece a única coisa que eu sabia era que eu tinha visto que isso já era algo muito bom só que eu não tinha salário aí eu pensei assim o que que eu vou fazer eu tive uma ideia aqui o pessoal tem uma aqui é uma colônia também portuguesa faz parte de tem um acordo Portugal com China Macau sim olha a classificação da primeira liga vê Benfica esporte em casa de Portugal polícia então eles tem uma eles tem uma um passado aqui uma cultura portuguesa aqui o pessoal deve gostar de fazer risoles coxinha pão de queijo eu disse sabe uma coisa vou começar a fazer e vou começar a vender até porque minha namorada é portuguesa ela disse não faça a gente divulga pros nossos amigos aqui pra família e vamos vamos achar uma forma de ter uma renda se manter se manter até a coisa eu comecei a fazer salgadinhos ia fazer salgadinhos congelados e vender e aí o futebol voltou o futebol voltou e os salgadinhos estavam vendendo eu disse olha eu não vou parar de fazer salgadinho mais não tem duas coisas né cara enfim tudo foi foi correndo muito bem eu tive uma boa temporada na primeira divisão no Benfica é isso que é legal né você tem um currículo com os clubes grandes daí né cara é muito é e por acaso até eu não gosto não gosto de falar mas eu tava como 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 é que eu posso dizer eu não sou um jogador habilidoso eu sou um jogador voluntarioso né com muita força eu sou eu sou eu me considero assim com muita raça com muita determinação pra mim não existe bola perdida não tem jogada que já acabou a jogada acaba quando a bola sai quando a bola tá dentro do gol ali é pra mim a jogada acabou fora isso a gente vai vai brigando então vai pro Chavante eu sou Chavante também eu sou o Ponte Preto é Chavante vai pra lá cara que pô tá então então o que acontece a gente vai vai brigando vai brigando e é o único ponto que eu queria chegar né essa tipo da sua característica do momento e aí o pessoal disse assim ah mas tu nem tu não é muito habilidoso eu disse olha eu não posso não ser muito habilidoso mas eu tenho muita força de vontade e eu joguei no Tchopakei fui campeão da taça na época e segundo colocado na liga joguei no Luwok na segunda divisão subi com ele pra primeira divisão fui na primeira divisão com o Benfica fiquei campeão da taça com o Benfica ano passado esse ano já tivemos o acesso com o Sun City ah eu eu não sou um jogador habilidoso mas eu faço meus gols e só tenho títulos eu não quero ser habilidoso pra mim tá bom assim quem sabe se eu for muito habilidoso eu não vou conquistar nada então pra mim tá bom deixar o pessoal falar o que quer e tá ótimo é cara é é é na humildade na raça na vontade cara que e não é uma história incomum aqui né tem muito cara que viu que pô às vezes minha característica é mais essa aquela achou um lugar que funcionava via que funcionava e se destacava com isso né então sim eu tô feliz me sinto realizado tô bem continuo hoje com exemplo tô no Sun City tô numa boa equipe tô num com como é como dizer assim um bom plantel um bom grupo somos brasileiros aqui temos um bom relacionamento tô bem continuo fazendo meus salgados continuo dando aulas pra crianças tento passar pra elas algo que eu não faço eu digo ó vocês não vão na força tá por favor você tem que ser habilidoso tá não faça como eu eu vou tentar ensinar você ser habilidoso tá mas é curioso porque esse é um tipo de característica que funciona muito na Ásia né o pessoal corre pra caramba vai pra cima tipo casa né aqui o cara comentou tá falando aqui o melhor que o Pablo com certeza o que que tu pode passar aí pras crianças ah tem que passar habilidade o que que é o futebol brasileiro o futebol brasileiro é isso também é é habilidade é ginga é é isso daí mas mas claro não pode desistir da jogada você dribla não deu certo volta e rouba a bola e pauta dentro dos outros vai pro choque mas é mas essa é a história que eu acho que é muito curioso que eu acho muito legal de marcar o que é isso cara que às vezes o fato das rotinas de treino serem diferentes num lugar que cresce tanto dá pra fazer um monte de coisa todo mundo tem uma história que ah desempreender fazer isso fazer aquilo ou sobrou tempo fui fazer isso tipo tem muita coisa pra fazer né cara porque aqui dá pra construir muito e se perder muito né o que que dá pra como dizer assim o que eu vejo né meu ponto de vista nós somos um país nós somos um país muito populoso aqui marcar muito populoso num território muito pequeno em termos de de terra é muito pequeno então nós temos campo com grama de verdade nós só temos três aqui então são dois estádios onde um joga a primeira divisão o outro estádio joga a segunda divisão e tem um campo de uma universidade que nós usamos pra treinar que é só os times da primeira divisão que podem treinar lá então fora isso tem apenas os societies os sintéticos que que são pra ir três ou quatro que tem aqui também então é uma é uma rotina assim que fica muito muito apertada uma disputa assim todos os times precisam treinar a primeira segunda terceira divisão o pessoal gosta de jogar futebol aqui também mesmo que não joguem divisão nenhuma o pessoal um exemplo 40 anos 50 anos tu vê muito pessoal jogando futebol aqui aluga um society jogar como no Brasil o pessoal quer jogar futebol então durante o dia a maioria das pessoas tem um trabalho normal e à noite ocorrem os treinamentos sete às oito sete às nove e assim por diante até onze da noite um exemplo tem vezes que só tem horário dez às onze em campo aqui em São Paulo é tipo um parque seteiro hoje graças a Deus como eu disse eu faço meus salgados e dou algumas aulas voluntário pra pra crianças né então mas normalmente na churrascaria antes eu trabalhava das nove da manhã às sete da noite e das nove às dez ia treinar passar o dia inteiro na função e no treino tem que dar vida tem que treinar bem é isso que eu acho legal que eu gosto sempre de mostrar no canal esse lado real da vida porque quem vai olhar teu currículo vai falar só passando os grandes lá de Macau tudo não foi nada fácil né é todo mundo assim às vezes a gente não gosta de contar a parte triste porque ele não quer pena de ninguém é o bem pelo contrário eu só gosto de dizer que foi bom e que bom que eu tive que eu tenho força que eu tenho força de vontade e vou pra cima não tem tempo ruim apareceu a dificuldade a gente chuta ela e o que é perspectiva cara porque surgiu do nada que nem o Diego falou você é da vontade de Deus foi da vontade de Deus é da vontade de Deus mas o que dá pra ver pra frente agora cara o que você tá prevendo visualizando além claro que é uma temporada promissora do Sunset isso vai ser eu tenho um contrato até o final do ano que vem ainda aqui no Sunset então eu acredito que a próxima época se o vírus ajudar ajudar na questão de diminuir porque essa semana que tivemos uma infelicidade apareceu alguns casos então a última rodada da nossa taça que era a final e a última rodada da Liga da Elite foi cancelada porque deu um pequeno surto aqui quatro casos e como é super pequeno os caras são bem zelosos isso como eu disse territóriamente é pequeno mas são mais de 600 mil habitantes então agora nós acabamos de fazer como é que eu vou dizer assim nós estamos em processo de testagem em massa contra o covid o governo disponibilizou teste gratuito pra toda a população e tem que ser feito em três dias porque eles querem ficar o cerco pra esses casos pra quem tiver caso isola trata pra vida voltar ao normal é eu falei com um jogador no Camboja ele falou detectou que tem um cara cancela tudo isola todo mundo todo mundo vem em um lugar que fica isolado pra estar em zero aí começa a vida de novo porque se não porque aqui se não o pessoal fica muito porque nós dependemos do turismo eu digo nós porque se a gente vive aqui hoje eu vivo aqui as Las Vegas Asiática eu consigo minha família aqui então nós vivemos do turismo também dos hotéis dos cassinos então nós precisamos que venham venham turistas chineses o que for o pessoal vem visitar pra cá então com o vírus as fronteiras estão fechadas e aí não existe a gente não consegue se sustentar só com a população que tem aqui um exemplo todo mundo vai ficar em casa vai fazer sua comida ninguém vai sair em restaurantes ninguém vai sair em qualquer outro qualquer outro lugar pra gastar o dinheiro pra todo mundo segurar né então isso é ruim então a perspectiva é vai ser muito bom se o vírus acalmar se o vírus der uma trégua eu acredito que vai ser um bom um bom final do ano porque tem o campeonato tem a bolinha aqui ainda que é o que é o do seu site que é muito conhecido que o pessoal gosta muito é tipo é fã do seu site aqui também então agora na segunda parte do calendário tem um torneio que é o Sevens Aside o pessoal o pessoal da vida também é como se fosse uma copa do mundo então temos que torcer torcer que o vírus se acalme pra que possa ocorrer a nossa segunda nosso segundo semestre de modo de dizer é interessante é uma realidade muito diferente até do Zeno também por isso que eu gosto muito de falar com lugares tão diferentes e que crescem tanto assim que acontece de tudo eu falo com o Diego eu falo pô surge um prédio aqui surge outra coisa lá mas também não é à toa então não o pessoal não dorme eles aqui não dormem eles estão sempre estão sempre pensando em algo pra frente em algo pra melhorar então aqui é um lugar bom eu não eu não posso falar mal aqui é um lugar é um país que me acolheu muito bem então tive minhas dificuldades mas não foi não é culpa de ninguém é dificuldade da vida né como todo mundo todo mundo pode passar então mas eu eu me sinto bem estou feliz aqui e a minha perspectiva é essa é construir minha família aqui então já já vejo vejo que no próximo ano vai ser um bom ano eu acredito que vai ser um bom ano com a nossa subida um exemplo com esse nosso acesso pra primeira divisão o campeonato vai ficar mais competitivo com certeza sim é é sempre bom surgir times com um projeto grande até pra trazer mais atenção porque quando tá polarizado o jeito que tava acaba ficando previsível né então você traz mais um destaque mais outro opa sim começa assim agora agora quem é que vai ganhar é como é que vai ser esse jogo aqui então agora essa disputa aqui vão disputar pra quem faz mais gol vai ser disputa de pontos mesmo vai ser algo bem competitivo vai ser briga jogo a jogo é cinco bons times não vai ser tipo um ou dois ah ganhou três jogos já tá aí o campeão eu acho que vai ser vai ser bem diferente no próximo ano é legal e é incrível não tem nenhuma história aí pelo menos de Macau que seja comum ou sem graça cara é impressionante como falando de todo mundo que a gente passou pelo Benfica a história do Ranieri também é maluca assim uma história inspiração o Ranieri o Ranieri é um cara um cara espetacular também gosto muito dele até até era era pra ele ter nós teríamos treinar hoje de manhã ia fazer um correr assim treinar só pra colocar o papo em dia mas daí eu disse assim ó vou conversar aqui com o Jorge aqui fica pra próxima ele disse não vai lá vai lá vai lá que eu já falei com ele fica numa boa é eu sempre tenho curiosidade cara a história de todo mundo é muito legal aí cara e todo mundo fala como a mente abre chegando num lugar desse que é tão diferente surge tanta coisa que eu tenho uma curiosidade muito grande de conhecer com certeza um dia irei aí porque pô deve ser um lugar impressionante é uma experiência bem diferente sabe eu vou ter que dizer que de tudo de tudo da paisagem um exemplo eu paro de tirar fotos de lugares bonitos um exemplo se tu for viajar pra algum lugar eu não tiro fotos pra querer postar um exemplo ou mandar pra família eu mando uma ou duas porque tu vê uma foto e diz assim que lugar legal aí tu digita no google e tu vê essas fotos de outras pessoas mas você vê você tá aqui vendo isso daqui você se sentou que sensação legal que atmosfera que sensação diferente e por uma foto às vezes tu não consegue passar isso pras pessoas eu até sou muito posto pouca coisa um exemplo é ser reservado ser discreto mas é mais mas é mais por isso sabe a gente passa a pessoa vai dizer ah que legal ele postou uma foto dá um like mas a pessoa não vivenciou aquilo tipo que sensação legal que vista ou que que momento que tu teve então quando tu vier pra cá tanto pra Hong Kong pra Macau você vai ver que você vai sentir você vai saber o que as pessoas comentam tipo pô ele falou que tal coisa era tu via aquilo parecia de cinema porque a nossa cidade ela é conhecida como a Las Vegas da Ásia nosso país na verdade não é cidade o país é a Las Vegas da Ásia porque a maioria dos cassinos que tem em Las Vegas tem aqui também então quando você vê ali os caras estão anos pra frente já anos do futuro e aí tu fica assim pô parece que eu tô em Las Vegas então eu eu tenho vontade só de conhecer a Las Vegas por causa dos filmes que a gente vê que acontecem lá ou dos clipes de música mas eu tenho a Las Vegas aqui que os hotéis são são a mesma é Diego falou olha aqui eu tô em Londres não aqui eu tô em Paris não esse aqui eu tô em Veneza esse aqui é é Las Vegas total é bem isso daí é bem nesse e é só estando aqui pra saber eu posso ter falar a minha experiência e tu vai dizer vai legal mas quando tu tiver a tua tu vai pensar assim pô ele tava falando e é uma experiência diferente espero ter essa experiência e encontrar o pessoal aí também vai ser bem legal é o que vale a pena eu incentivo qualquer qualquer pessoa que diz assim eu queria conhecer a Ásia guarda guarda um pouquinho vem vem pra Ásia é uma experiência de vida é uma experiência que que tu vai guardar vai guardar pra vida toda mesmo maravilha cara mas que a experiência na primeira aí com o Sun City que a expectativa é grande seja muito boa não prometo torcer porque tem brasileiros também em todos outros times mas quero que seja muito bom porque cara é um mercado que abre muita porta pra galera acho que ainda tem muita porta ainda pros outros conhecerem e o que eu gosto do canal é mostrar essa vida real desmistificar que às vezes alguém vai falar mas Macau Hong Kong não sabe como a oportunidade é legal como as coisas acontecem tanto dentro de campo fora de campo ou pós campo também é normal no futebol todo mundo todo mundo vê o que nós postamos o que nós mostramos se a gente mostra coisas bonitas só coisas fáceis todo mundo vê pô é muito barbada é muito fácil ah o cara tá vivendo uma vida de rei lá às vezes tem pessoas que diz assim ah o cara tá ganhando muito dinheiro não ninguém tá ganhando muito dinheiro não tá todo mundo trabalhando aqui viu e aqui é rapidinho pra tu gastar muito é fácil o custo de vida aqui é muito alto então é rapidinho se tu não tiver controle tu não gasta tu simplesmente tu perde teu dinheiro tipo assim não precisa nem ser em cassino é só em consumo é só em consumo realmente só em consumo tu já gasta então não é algo que ninguém tá rico aqui não tá todo mundo trabalhando como qualquer outro fazendo a vida tentando fazer a sua própria vida sim acho que é legal trazer a vida real do atleta o cara que tá ganhando o título mas pô como é que é a vida tem muita coisa além meramente que tá no campo que sai no site que o pessoal felizmente hoje tem muito Instagram que divulga é bem legal mas é acho que pra quem tem a curiosidade pra quem gosta de futebol que é uma de cultura é um canal que mostra muitos caminhos aí depois daqui depois da nossa conversa eu vou vou pra cozinha colocar toquinha de chefe e fazer salgadinhos pô porque deu muito certo também né sim e no final do dia treinar um pouco dar uma corrida porque agora como eu tava falando com essa com essa questão do vírus e que abriu esses casos todos os campos foram fechados então todos os centros de esporte tipo tudo foi fechado então assim tu só pode correr na rua não tem muito o que fazer se quiser academias fechadas então não pode nem pra academia nem nada é só correr na rua mesmo pra manter a forma física é que nem você falou antes era gatuzo hoje é boi bandido os dois são arraçudos pra caramba que a tua característica funciona muito bem então que pô que seja muito duradoura essa experiência amém tomara assim eu espero também maravilha então pô bom trabalho bom trabalho o seguinte também mas pô obrigado por ter topado bater esse papo aí ter acordado cedo e compartilhar eu fico feliz de poder ter participado agradeço o pessoal aí que teve a disponibilidade de estar junto aí e espero que tenham gostado é uma experiência de vida como a gente falou sempre alguns pode ser que não tenha valor nenhum mas só quem passou sabe cada detalhezinha importante cada coisa a gente valoriza cada luta que a gente passou cada diversidade cada obstáculo então isso eu me sinto vitorioso e se eu pudesse dar um conselho pra alguém é tipo assim tem vontade tem uma oportunidade vai atrás continua não pode existir eu com duas lesões dois os dois joelhos com ligamento cruzado operado então voltei a jogar futebol com 28 anos é que equilibrou você operou os dois ficou igual aí ficou bom eu até acho que eles trocaram os pés acho que trocaram os joelhos inverteram as pernas o René ele fala a mesma coisa operou ficou melhor como assim então então assim é não desistir gente a vida tá aí pra quem tá com vontade de lutar a oportunidade tá aí pra quem quer brigar por ela maravilha assim vai ser toda entrevista que com certeza vai marcar vou falar com mais caras aí não tem a tendência de aumentar muito mais por enquanto tá fechado mas com certeza depois demais esperamos que o pessoal volte aí porque tem muitos amigos tem muitos amigos que estão no Brasil que infelizmente foram até de férias e depois não conseguiram mais retornar então a gente ficou até chateado por isso tem pessoas que não só no ramo do futebol um exemplo um amigo meu que trabalhava na churrascaria foi de férias pra ver a filha dele no natal e começou a pandemia perdeu o emprego ao mesmo tempo já cancelaram tudo e não pôde mais voltar então sim já falei com vários tinha uma vida aqui tinha uma vida aqui e a pandemia acabou com tudo não só pra dele como de muitos brasileiros também que acabam perdendo emprego do mundo todo isso vem sendo um problema então a gente espera que as pessoas possam voltar pra suas vidas normais e tudo correr bem maravilha fechando muito bem e pô um grande abraço depois a gente sabe que foi bom pra falar também que já falei com muita gente no Kiti e cara obrigado uma vez mais tranquilo obrigadão pela oportunidade e uma boa noite a todos valeu tchau 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 tchau